Construindo esse império em cash money, yeah Construindo esse império em cash money, yeah Construindo esse império em cash money, yeah Construindo esse império em cash Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Então vamos importante, pega com o lançamento, olha o gole, caixa o botão, olha o gol, goooooool Sim, a bola pro Luiz Adriano, dominou, gole, devolveu pro Luiz Adriano, ajeitou pro pedido, bateu, goooooool Rapaziada, aquele pique, Palmeiras e Corinthians, olha o Luan Olha o Corinthians Caralho, rapaziada Olha o Luan querendo o jogo, rapaziadinha, olha o Luan querendo o jogo Olha o gol, olha o gol do Palmeiras Ei, Corinthians, olha o gol do Palmeiras É gol do Palmeiras, rapaziada É semifinal, filho, igual eu disse, igual eu disse, rapaziada, clássico é clássico, não tem essa Olha lá E o Dudu Nossa, rapaziada Olha que mole, né, mano O Cássio deu uma afrontada ali, hein Tudo normal aqui na da... Arena Neoquímica Bom dia, Cássio Vai tomar no cu Cássio deu uma afrangada ali, pega a visão, rapaziada Não sei não, acho que o frango deu uma afrangada ali, Cássio Não sei não, acho que o frango deu uma afrangada ali, Cássio O frango deu uma afrangada ali, Cássio Pô, o outro ali que tava marcando o rapaz ali, o Vitor Luiz, deu mole, mano Que vacilo, cara Tá aberto pra cave, eita Corinthians e Palmeiras, o bicho pega fogo, rapaziada Só não pode, daqui a pouco esse negócio aí vai ficar quente, mano Eita, vamos que bora Nossa, caralho, rapaziada Que foguete, rapaziada Caralho, ó Já veio, mano Toma Pegou Veio Quicou Tocou Toma Nem deixou cair no chão, não, filho Caralho Corinthians melhor no momento, hein Só não pode dar mole pro Palmeiras que tá sendo letal no jogo, hein Mas a oportunidade tá sabendo aproveitar Hum, é mesmo Ih, rapaz Nossa Ah, olha o gol, olha o segundo gol Nossa, mano Caralho, mano Ei, Corinthians Tá dando mole, rapaz Tô falando, rapaz O Palmeiras tá chegando, tá sabendo aproveitar os espaços, mano Caraca, cada vinda do Palmeiras pro ataque é um ai Jesus, hein, rapaziada Que isso, mano Nossa senhora, o Corinthians parou de respirar agora Tem dois ataques cardíacos Nossa, mano É, rapaziadinho O Corinthians tá dando mole Ó, o Corinthians tá melhor lá, assim Tá mais um ataque, mano Mas toda vez que o Palmeiras vem, mano Muito provavelmente vai ser substituído o Gênesis, mano O Luiz Adriano ficou sem acreditar, mano Toda vez que o Palmeiras vem é perigo máximo, rapaziada Então o Corinthians tem que, tá indo pro ataque Mas tem que, tem que, como é que eu posso dizer Tem que ser mais letal, mano É o que eu falo, a mesma coisa do Flamengo Vai muito pro ataque, mas tem que ser objetivo Um, 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 o objetivo mesmo de atacar, mano Ficar muito no ataque, mas agredir, pô Ah lá, que bolão Ó, que isso, rapaziada Toda hora só o Palmeiras que vai, só o Palmeiras que chuta no gol Caralho, cinco finalizações contra duas só Por que isso, rapaziada? Será que vai ver o empate do Corinthians agora? Palmeiras muito letal no jogo Tá deixando o Corinthians perdidinho, hein, rapaziada? Essa é a verdade Caralho, Corinthians Palmeiras toda vez que vem é um perigo Olha o gol! Gol! Que isso? Nossa! Caralho, rapaziada E, e, mano Ô, Corinthians Pelo amor de Deus, rapaziada Cacetada, minha irmã O quê? Vá! Vamos, vá! Que alívio pro torcedor do Corinthians Impedido, rapaziada É, o papaziada A gol do Luiz Adriano Vai impedir O que você acha do torcedor do Palmeiras? Estava ou não impedindo? Estava impedindo? Estava impedindo? Mas ele... Torcedor do Corinthians Estava impedindo? Deu impedimento Anulou o gol Estava impedindo Ele anulou o gol 1x0 Palmeiras ainda É, o primeiro tempo Ué, acabou? Ó, olha o gol de alguém Ué Ah, o esporte 1x0 no Náutico Rapaziada Esse foi o primeiro tempo Entre Palmeiras e Corinthians Poderia ter acabado 2x0 Mas o gol foi anulado E vamos ver as sensações Absurdas Do segundo tempo Eita Bora Nossa, lá vem o Palmeiras Já de cara Rapaziada Pelo amor de Deus Calma aí Pelo amor de Deus Calma, calma, calma Com 50 segundos de jogo Meu irmão Acabei de colocar a câmera Para gravar Calma aí, filho Que isso, mano Ô, doido Estava ficando doido Ô, Corinthians Quantos torcedores Vocês aí Vão acabar com o coração Tem dor? Não tem coração Para todo mundo, não, filho Ih, olha o gol Olha lá, rapaziada Ih, liquidou Liquidou, rapaziada Estava meio parado O jogo Só que O Palmeiras Estava letal já, rapaziada Muito mais Iago acertou, mano Achei que o Palmeiras Ia pipocar para o Corinthians Só que Né O Palmeiras já estava Já estava Já estava Como é que eu posso dizer É Letal nos ataques Família O Corinthians Até agora, rapaziada O Corinthians Não conseguiu Chegar com Com disposição No ataque Lá na defesa Do Palmeiras Olha só Esse lançamento, mano Que isso Tocou para o Rony Rony tocou para o Luiz Adriano Que foi Eita Pô Ei, Corinthians Vai, Corinthians Acende Elebidardo Também O negócio vai ficar feio Para o lado do Corinthians É, rapaz Acho que o Wagner Mancini Ia lá Fez o Vapo Acabou O que é que o Logueira Fez lá Vapo Luiz Adriano Não teve nada De impedimento Não, seu juiz Foi gol mesmo Negócio Gol legal É, Corinthians Dozedor Corintiano Eu sinto muito Mas o Corinthians Está eliminado Rapaziada Não Tipo assim 30 minutos Tudo pode acontecer Mas até agora O Corinthians Não fez nada Vai fazer agora O Corinthians Não fez nada No jogo inteiro Rapaziada Só Tocou 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 Isso é objetividade Uma E o Palmeiras Está liquidando a partida Estava chegando Na final Do Paulistão 2021 Opa Opa Penalidade Máxima Para o Corinthians Para botar fogo No jogo Da jogadaça Do Nicolas Cage Danilo tropeçou No mosquito Rapaziada Estou falando Ele é o único Que está tentando Alguma coisa Esse time do Corinthians É muito ruim Rapaziada Não sei se eu digo Rui ou se eu digo Mal treinado O time do Corinthians Parece muito mal treinado Nesse aspecto O Abel Está dando uma Surra no Mancinho E agora Vai tacar fogo No jogo Porque 40 minutos Já Do segundo tempo Um pênalti Se o Corinthians Fizesse Converter esse pênalti Vai ter É Ai Uns Sete minutos Para tentar fazer o segundo E levar para os pênaltis Senão é Tchau 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 E eu não sabia Que o Palmeiras Está um tempão Sem perder Para o Corinthians Eu acho que o cara Falou isso ali Comenta aí Se isso é verdade Não estou ligado não Mas é isso aí Rapaziada É Pênalti para o Corinthians Se o Luan Fizer esse gol Vai incendiar a partida Vai ter os sete minutos E lá vem o Luan Contra o Everton Perdeu Luan Perdeu Pênalti Está eliminado Pelo amor de Deus E aí já sentiu a pressão O mosquito nessa hora Deve estar como Eu fiz uma jogadaça Estou tentando fazer o gol Vocês não Me ajudam Pô O que é que estão reclamando Ali gente Eita Porra Caralho Torcedor corintiano Eita Lasqueira Porra Agora Fudeu Porra Toda Caceta Nada Rapaziada Luan Ficou com o cara de tacho Porque perdeu o gol Eita Pô Palmeiras Final do Paulistão 2021 Rapaziadinha É isso que eu estou vendo Aí As 42 minutos Não sobra muito tempo Se o negócio já estava ruim Agora piorou Para a parte do Corinthians E é isso aí Rapaziada Rapaziada O Palmeiras Galera O Palmeiras Está bem melhor na partida É isso Fala rapaziada Vou começar A falar do pós-jogo Aqui sobre Essa Possível Classificação Possível não A classificação Já do Palmeiras Está rolando ainda Se acontecer alguma coisa Eu falo para vocês É Por 2x0 Do Palmeiras Inclusive Estão lançando para o Palmeiras Agora se fizer a gol A gente narra aqui Deixa eu ver Não vai dar em nada não É Falar aqui Gente O Palmeiras Jogou Muito melhor Tá Ih Está tendo uma confusão Doidona aqui Os caras estão querendo Tapar na mão aqui Mas eu vou falar O Palmeiras foi bem superior Ao Corinthians Parece A equipe do Palmeiras Ela é bem melhor treinada Do que a equipe do Corinthians A equipe do Corinthians Mano Pô Jogou Parece que Tipo assim Jogou Não tocou para o outro Porque estava usando a mesma camisa Entendeu rapaziada Eu acho que o Mancini Vai cair Não sei Não sei qual é o plano do Corinthians Para a técnica Não sei como é que está Ali expulsou Não sei quem ali Mas é O Mancini Eu acho que vai ser demitido Porque apanhou para o Penharói Está perdendo de novo Está perdendo para o Palmeiras de novo Já tem um tempo Que o Corinthians não ganha no Palmeiras E o Palmeiras Toda vez que vinha para o ataque Rapaziada Era um Deus nos acuda O Palmeiras Toda vez que vinha para o ataque Era para finalizar Rapaziada Isso daí Foi muito Bem falado João Vitor Sendo expulso no Corinthians E Zé Rafael Expulso no Palmeiras Toda vez que o Palmeiras Vinha para o ataque No ataque Era um suador Era um sufoco Para o Corinthians Rapaziada Porque o Palmeiras Vinha com objetividade Vinha com vontade De fazer o gol O ataque do Palmeiras Estava infernizando A vida do Corinthians E no Corinthians Não sei mano O que aconteceu O melhor jogador do Corinthians Para mim Foi o Gustavo Mosquito Que pelo menos Era o único Que estava tentando Fazer algum tipo De jogada diferenciada Ali O Corinthians Tem que dar um jeito De contratar o agente Rapaziada Mas é foda Como é que você vai contratar Se o seu lado financeiro Não está legal Mas tem que contratar Um jogador de referência Porque esses jogadores Que estão no Corinthians Eu não sei mano E tem que ter um esquema De jogo rapaziada O esquema do Mancini É muito fraco O esquema do Mancini É muito fraco Felizmente mano Muito fraco O esquema de jogo dele Não entendi Foi nada O Mancini Parece que está indo Para o final E o Corinthians Tem que dar um jeito De contratar os jogadores De mais referência Os jogadores De mais sangue De mais habilidade Para poder ver Se consegue reverter Essa situação Eliminado Mais uma eliminação Eliminado Para o Palmeiras E é isso aí Jogando mal demais Jogando mal O Palmeiras Dominou 100% A partida Se teve alguma resistência Foi porque é um clássico E os caras Têm que jogar Mais ou menos Pelo menos dar um suador Mas o Palmeiras Dominou mano No quesito futebol O Palmeiras dominou Mais bem treinado Chegou mais Com mais objetividade E é isso aí galera Agora o Palmeiras Vai esperar entre São Paulo e Mirassol Eu creio que vai ser o São Paulo O Iago acertou Até ele Para mim o Palmeiras Para mim o Iago Acho que acertou Porque eu acho que o São Paulo Vai passar para o final Isso daí É o mais Acho que o mais certo E eu quero saber De você Torcedor palmeirense O que você está sentindo Agora na final Do Paulistão Podendo levantar o caneco Novamente Você torcedor corintiano Qual a sua sensação De estar sendo eliminado De novo E não ganhar novamente Do Palmeiras O que vocês acham São Paulo Eu acho que o Iago acertou E aqui o Gustavo Mosquito Melhor jogador do Corinthians Para mim Na minha opinião Eu quero saber de vocês Comenta 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 E até você Torcedor São Paulino Comenta aí Rapaziada Que essa final Vai pegar fogo Valeu tropinha Tamo junto Até o próximo vídeo Corinthians eliminado Valeu E Vapo Próximo plug Nós grava Numa mansão no ocidente Eu Viso com o futuro caro Gosto do brilho Que sai da corrente Sabe que nós é diferente Se não sabe Então fica ciente Se tentar com os criados Cinquenta Sempre tá bala